o três e beleza também tá com ela na conta dela ele vai chamar a atenção dos outros e os outros vão vir e aí e aí e aí e aí e aí e aí e assim cantou ó lá é uma habilidade para que tem aqui olha ele se esticando aqui no meio e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.